Glória a Deus! É só de adorar, é só de buscar os senhores, aleluia! Nós vivemos dias difíceis, estamos vivendo dias difíceis, mas aqui é o momento de a gente nos concentrar com os céus. Aquela preocupação que você tem lá na sua casa, deixa para Jesus, entrega para Ele, fala que Ele está no controle de tudo. Ele adora o Senhor, ele é a sua voz, ouve a Ele, Ele é digno, e dentro das circunstâncias o Deus é digno de adoração, porque somente Ele é Deus. Eu não quero aqui estar forçando, né, para adorar a Deus, não, mas eu quero que cada um reconheça que este lugar é o lugar de adorar, amém? Vamos ouvir a irmã Conceição, depois da irmã Conceição já vamos ouvir o canto angelical. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Jesus, estou muito feliz esta noite, eu estou na presença do Senhor. Quero deixar o Salmo 124 que diz, Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam envolvidos vivos, quando a sua ilha se acendeu contra nós. Mas o Senhor está conosco, e ele permanece fiel, eu vou louvar o Senhor, aí que a gente fica olhando. Glória a Deus. 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 E o inferno fecha as portas, e os demônios vão fugindo, É como o santo que é na planeta, é o poder de Deus caro. Aleluia! Glória a Deus! 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 Se você nos exerce sentir, a voz de Deus se abençoando, Olhe para o lado e veja, meu irmão se alegrando. Glória a Deus! 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 A igreja e o sopreiro, até a criança chora, diante do Deus verdadeiro, e o inferno fecha as portas, e os demônios vão fugindo, é fogo santo é na parede, é o poder de Deus caindo, e o poder de Deus invade, a igreja e o sopreiro, até a criança chora, diante do Deus verdadeiro, e o inferno fecha as portas, e os demônios vão fugindo, é fogo santo é na parede, é o poder de Deus caindo, é fogo santo é na parede, é o poder de Deus é o poder de Deus caindo, se você quiser sentir, sinta nessa noite a presença do Senhor O Canto Evangelical adorando ao Senhor, depois do Canto Evangelical, eu quero ouvir também uma saudação pelo diário do Guia, acompanha o pastor Vaz, amém?